A Covid-19 já matou dezenas de pessoas no Brasil, número que tende a aumentar de forma drástica a cada dia. Mas na contramão das mortes pela doença, há aqueles que já estão curados. É o caso de Daniela. Moradora de Brasília, advogada, foi uma das pessoas infectadas pelo novo coronavírus, diagnosticada com a doença depois de participar de uma conferência no início do mês em Fortaleza. E naquela época o coronavírus não era uma preocupação real. Nós juntamos 3 mil pessoas em uma sala fechada. Logo após essa conferência, começaram a aparecer colegas infectadas. E eu fiquei preocupada e fiz o exame particular em casa mesmo. Na época também não era difícil fazer o exame. Quando veio o resultado, o chão se abriu, porque você recebe uma carta que é quase uma sentença de morte. É que pode evoluir a qualquer momento para um sintoma grave, de uma hora para a outra. A advogada não precisou ser internada porque teve sintomas mais leves. Foi medicada e ficou em casa, em isolamento. Depois de 18 dias de tratamento domiciliar, mas com acompanhamento médico, ela soube que estava curada. Foi o dia mais feliz da minha vida. Saber que eu não tinha infectado meu marido, meus filhos, minha mãe e que eu estava curada. Tinha chegado ao fim sem nenhum sintoma grave. Três amigas da advogada ainda estão na UTI, lutando contra a Covid-19. A preocupação é com elas e com todos do país, especialmente quando as pessoas não levam o vírus a sério e não fazem o isolamento. Da Atena, por enquanto, a grande esperança para o tratamento e cura da Covid-19 está depositada no uso de dois medicamentos. A clorequina e a hidroxocloroquina. Tanto é que o Ministério da Saúde já começou a distribuir 3 milhões e 400 mil unidades desses dois remédios aos estados brasileiros, para que eles sejam usados em pacientes que apresentem a forma grave da doença. Como pouco se sabe sobre a Covid-19, ainda não há evidências científicas suficientes que comprovem a eficácia desses medicamentos. No entanto, há estudos promissores que demonstram o benefício do uso desses dois remédios em pacientes graves. No Brasil, o estudo é feito por hospitais em parceria com o Ministério da Saúde e a empresa que fabrica o medicamento. São estudos pequenos, preliminares, nós não temos a palavra final. E por isso a forma mais responsável, mais adequada de fornecer essas respostas, de uma forma robusta, é justamente fazendo ciência muito séria. E por isso que nós estamos propondo fazer esses estudos. Segundo o médico e pesquisador, o trabalho científico de combate à doença no Brasil está avançando rapidamente. Ao invés da gente ficar esperando a solução vir de fora, o Brasil saiu na frente e de forma muito rápida e com apoio total, inclusive com aprovações éticas no país em tempo recorde, em cerca de uma semana, nós temos tudo pronto para dar sequência nesses projetos.